Autoriza, na Globo é bola rolando pra você Essa é uma característica, ó, não precisa vir volante buscar o jogo Sai com muita categoria, tem sido assim Vai ficar com a bola Tudo pronto, autoriza, começa o segundo tempo Na tela da Globo, a partir de agora pra você O jogo presente na partida de hoje, 16.892 espectadores Falta sobre ele É, ele carregou, ele abriu muito pro lado esquerdo, ele tinha que ter entrado direto, dominar bem, ele fica de frente com o gol, aí eu acho que ele ia ter condições pra bater melhor O jogo da mesma, foram indicados 3 minutos de apresentação